E aí, galera, aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada Ah, velho, na moral, esses vídeos aí estão cada vez melhores O que eu ouvi falar nesses últimos dias? Eu ouvi uma postagem do Neymar, cara, uma pessoa falando que o Neymar tava com coronavírus Num daqueles rolamentos que o Neymar dá, né? E o coronavírus tá um assunto muito popular agora, tá, cara, tá muito forte, o pessoal tá só falando disso E eu resolvi fazer uma enquete hoje lá no meu Instagram, perguntando o seguinte pra você, cara Uma enquete bem curiosa aí Você acha que algum jogador pode pegar o coronavírus? Vai lá e vota sim ou não, eu tô muito... Cara, você acha o quê? Eu não faço a mínima ideia, eu acho que não, cara Quer dizer, se bem que poder pode, mas assim, é bem provável, né? Eu acho que é bem provável, mas... Enfim, vai lá, imagina se acontece, imagina se acontece isso Vamos dar uma olhada, porque o adulto Neymar, coitado, batem nele pra caramba E... eu acho que ele não tá com coronavírus não, beleza? É só o pessoal que bate muito nele Tranquilo? Mas é isso, bora aqui pro vídeo, vamos lá Ó, é um compilado aqui engraçado, né, cara Quer dizer, engraçado não, é trágico, né? Meio trágico, meio engraçado Engraçado porque é legal ver, é engraçado, eu acho engraçado ver o Neymar É... com raiva às vezes, né? E os jogadores também com raiva dele Mas é meio trágico porque ele apanha demais também Coitado do Neymar, velho, na moral, tem jogo que é ruim, assim, até de ver Ó, ele com mó raiva aqui agora Contra o Juiz, foi aquele lance, né? Que ele tomou amarelo, nossa, esse lance aí foi horrível Ó, ele reclamando mais uma vez O lance dele falando Esse dia ele ficou bolado, velho Na moral, esse dia aí do cartão amarelo ele ficou revoltadaço Acho que é esse dia, né? Enfim, ó Ele segurando a bola O maluco agarrando ele e destruindo ele, ó Caraca, irmão, ele indo até o final Nossa senhora, cara Mais uma que vai direto na perna dele, ó Nossa Tem uns que, realmente, ó O maluco dá aquele biquinho, ó No calcanhar dele ali Ó, nossa, deve doer, hein? A gente fala que o Neymar simula e tal Mas, realmente, deve ter alguns lances dele Que deve machucar, mas na hora, velho Na moral, deve dar aquele impacto na hora Esse aí, ó Nossa, ele caiu todo errado ali Caiu de bunda no chão, ó Caiu com a... Deu uma bundada no pé do cara ainda Ó, esse aí O cara resolveu dar uma judô em cima dele, né? Botar a criança pra dormir Esse lá ser engraçado, né? Ele lá, aí Sem acreditar no que tá acontecendo, né? Caraca, irmão Na moral Tem que ter paciência pra ser o Neymar, velho Ai, caraca Deve ser muito chato, às vezes Esse lance aqui Ele jogou dois caras um no outro Mas não foi nada demais, né? Ah, esse pisou no pé dele ali Quando ele driblava Ó Certinho, hein? E quase pisou no outro também Caraca Aí ele parou a jogar Nossa Dá uma angústia mesmo Eu falei que era meio engraçado Mas tem uns lances que ele apanha Que dá uma angústia mesmo Porque, cara Tu vê que é na maldade, assim, entendeu? Tu vê que o pessoal pega ele na maldade mesmo Só pra tirar ele do sério Que é exatamente isso que o pessoal quer, né? E ele sai do sério, cara Também Olha ele no chão gritando ali com o cara Ai, cara dele, muito engraçado Nossa, um drible aqui Ele praticamente subiu em cima do cara Enfim Olha a falta aqui Na frente da área Falta claríssima, né? Nossa senhora Falta mais clara Que o Juiz Podia dar Cara, esse lance foi muito engraçado Ele ficou muito Muito pendurado, né? Nossa senhora Meu Deus do céu Olha aí O cara vai Bater direto Deu uma Testada na placa, irmão Coitado do Neymar Ó O Sanches ali, ó Coitado, velho Nossa senhora Nossa Dá-lhe a testada Na cara dele Ó Mariano tentando marcar aqui O Neymar, né? É difícil Mariano, eu sei, cara É complicado, minha mãe Ele aí que catando cavaco Já sofreu falta Aí segurou Mais uma Não deu Enfim Tá difícil de ficar em pé Algumas jogadas também, né Neymar? Complicado Ó Nessa jogada aqui Nossa Camisa, cara Ainda bem que a camisa é boa, velho Se fosse a camisa piratona, irmão Na moral Iria ter rasgado na hora, cara Ai, ai Olha o espaço que ele arranjou Pra dar uma caneta no cara Depois tu sabe o que o maluco Os malucos querem bater muito nele Nossa Deve ter pegado no olho dele, né? Ó Esse Sanches de novo Dando já aquela joelhadinha ali Onde ele quase ficou Paraplégico, né? Pessoal É do mal, irmão Tá achando o que? Não é coronavírus Mas é o Sanches Lá da Colômbia Que bate pra cacete Assim Eu acho que esse negócio Do coronavírus É exagero Assim Eu acho que não vai acontecer Nada demais Eu Os times são bem preparados Os jogadores Eles Eu acho muito difícil Eles serem contagiados E tal Pode ser que aconteça? Pode Eu acho que vai acontecer? Não Eu acho que já estão desenvolvendo vacinas Já estão desenvolvendo Estão desenvolvendo as paradas Já Tudo vai ficar tranquilo E Torcer para não acontecer nada demais Com o mundo do futebol, né? Lá na Itália Já quase tiveram que fazer Os jogos com o portão fechado Enfim Ó Mais uma vez Contra a Colômbia aqui Que ele deu o drible Pate Numa Numa confusão ali Fumei sem querer, né? Mas essa daí Nossa O maluco deu uma Pegou de raspão Aqui na cara dele Ó Mais um lance Certinho na Esse daí O que É Pegou na cara dele também Um pouco Cara Eu vou dar uma dica Lá para o Neymar, velho Tem que começar a jogar Com aquele capacete Um capacete Botar um capacete Com Um vidro Aqui na frente Tu vê Se não vai Não vai adiantar muito A vida do Neymar Isso daí Vou mandar um e-mail Lá para o PSG Sugestão de Nossa Olha essa falta, cara Na moral Eu sei Como é que o maluco desse Não é expulso Nessa falta Que ridículo Na moral O cara entrou Com uma solada Ali nas duas Atrás das duas pernas Ali do Neymar, cara Tem umas faltas Eu acho que são ridículas Na moral E ele Boladão Ai ai Pessoal Enfim, cara É um vídeo Que dá uma agoniazinha De assistir mesmo Olha O cara Pegando um pisãozinho Ali, ó Na maldade Tras dele Cara É muita maldade É muita maldade Futebol Tipo Eu sei que Cara Tem uma malandragem Tem que pegar pesado Com os malucos Mas Sei lá Tem hora que passa Do limite Enfim Pessoal É isso Então Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Cara Muitos e muitos Lances do Neymar Apanhando Como eu disse No começo Acho que ele não Tá com coronavírus O que acontece É realmente O Neymar Ser caçado Em campo Dá pra ver que ele é claramente caçado No jogo contra o Borussia Dortmund Deu pra ver claramente Que Que os caras Estavam se revezando Pra bater nele Então assim Eu sei que é uma estratégia Do futebol E tal Faz parte Mas Sei lá Cara Eu não gosto muito Eu acho Meio antiético Sei lá Mas Enfim No máximo Tudo que eu queria Era ver o Neymar Saudável Entendeu Eu queria bater nele Beleza Mas É ruim Quando ele se machuca E aí tem que ficar fora Entendeu Porque eu realmente gosto De ver o Neymar jogando É É um cara que dribla Vai pra cima Dá lambreta Dá caneta Mesmo Não quer nem saber E é por isso Que a gente gosta muito dele Beleza Mas enfim É isso Bota lá na enquete Então Se você acha que algum jogador Pode pegar um coronavírus Sim ou não O link vai estar aqui embaixo Na descrição Vamos ver aí Quem é que vota Quem é que ganha Essa enquete aí Se você quiser ver o resultado Também Tá tudo lá nos stories No Instagram Beleza Tamo junto então pessoal Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau